Fala galera do canal Galegano, hoje eu vou estar ensinando a vocês como está removendo o pendrive, você tem que estar clicando nessa opção aqui de remover o hard e injetar a mídia com segurança. Bom, esse aqui é um jeito de parar a leitura do pendrive, de parar a leitura para evitar danos, para evitar com o pendrive QM, e hoje eu vou estar ensinando a fazer a configuração para não estar precisando clicar aqui para estar removendo o pendrive. Bom, então vamos ao que interessa. Primeiramente a gente vai clicar aqui no botão menu iniciar. Vamos vir até aqui, em computador, clicar com o botão direito do mouse, vamos vir até propriedades, vai abrir essa tela aqui do Exibição de Informações Básicas do seu computador, a gente vai estar vindo aqui em gerenciador de dispositivos, vamos estar dando um clique nele, vamos estar vindo aqui em unidade, unidade de disco, aí vai estar os dispositivos da unidade. Então, no caso, a gente vai estar fazendo esse procedimento no SanDisk, no pendrive da SanDisk, vermelhinho. Vamos estar clicando em cima aqui, com o botão direito, vamos vir em propriedades, vamos vir aqui em diretrizes, e alguns computadores aparecem com outro nome, mas é na frente do geral e antes do volume, ele está aqui em diretriz, pode estar com outro nome, ou outro nome, eu esqueci qual que os computadores vêm. Aqui, a gente vai estar mudando para a primeira opção, remoção rápida padrão. Aí está aqui a descrição dela, desabilita a gravação em caixa e no dispositivo no Windows, mas é possível desconectar o dispositivo com segurança, sem usar o ícone de notificação, remova o hardware com segurança. Tem as outras opções abaixo aqui, melhor desempenho, habilita a gravação de caixa e no Windows, mas é preciso usar o ícone de notificação, remoção com segurança, para desconectar o dispositivo com segurança. Bom, é isso então, galera. Agora vocês voltaram, só está clicando aqui, vou estar clicando aqui, beleza. Eu vou estar mostrando aqui, estou com o pendrive plugado lá, continua plugado, eu não vou clicar em remoção com segurança, vou estar vindo aqui apenas e removendo o pendrive, beleza, sem problema nenhum. Na hora que eu voltar, o pendrive vai estar funcionando normalmente, ele não vai danificar, não vai apagar meus arquivos, nem nada. serve para todos os Windows, esse vídeo tutorial. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. se gostou, clique em gostei abaixo do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais aí, para ajudar o nosso canal aí. E é isso aí. Então, temos outras vídeo-aulas aí na playlist, se vocês quiserem dar uma conferida, só dar uma olhada na playlist, vou deixar o link de outras playlists, ou das playlists aí embaixo do vídeo na descrição. É isso aí, até a próxima. Falou, fica com Deus.